Estão abertas as inscrições da terceira edição do prêmio Não Aceito Corrupção, que tem o apoio do SBT News. Além de estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer área, também poderão se inscrever jornalistas e empresários. O professor Daniel recebeu um dos prêmios no ano passado, ao orientar 150 alunos em pesquisas voltadas ao combate à corrupção. E critica o excesso de burocracia no país. O Estado brasileiro, afoito a tentar diminuir a corrupção, estabelece uma série de controles, onde burocracias fazem com que a corrupção seja maior. O Instituto Não Aceito Corrupção é uma associação civil apartidária fundada em 2015. Este ano, o prêmio, que tem o apoio do SBT News, apresenta novidades, como conta o presidente do INAC. Inicialmente, se dirigiu ao público acadêmico, estudantes de graduação e pós-graduação. E nessa terceira edição, também se volta para o mundo empresarial e para os jornalistas investigativos. As categorias estão divididas em jornalismo investigativo, empresas e academia. As inscrições vão até o dia 2 de maio e a entrega do prêmio será em 27 de julho. Misma foi premiada por desenvolver com um colega um aplicativo que promove a transparência nas empresas. Agora, está do outro lado da banca. Eu vou estar lá como jurada, avaliando os projetos e os artigos, né, e o que tiver sendo escrito ali. E estou incentivando os alunos. Em outubro, o Brasil vai às urnas para as eleições do Executivo e do Legislativo. A economia deve liderar a maioria dos debates, mas o combate à corrupção também deve estar, mais uma vez, na pauta dos candidatos. A corrupção, ela gera uma erosão do sistema democrático. Qualquer que seja o político, seja ele de direita, seja de esquerda, seja de centro, ele precisa apresentar uma política pública anticorrupção.